Você não tem culpa de nada. Amanhã mesmo vou pedir minha transferência. O doutor Aurélio Garcia Navarro nos acompanha para dar fé e atestar a legalidade deste sorteio. Vem cá, você tem certeza que seu plano pode funcionar? É claro, Elvira. Mas eu não estou gostando disso, não. É, mamãe, o que você quer fazer é uma trapaça. Peraí, é isso, é uma trapaça. Se nos pegarem, você vai ver. Ah, mas eu tenho que arriscar a gente. Rápido, filho, anda logo. Fica bem pertinho do palco. Tchau, corre. Não se faz. Não, então vou embora. Ah, era assim que eu queria te encontrar. Sou liberável, eu me perruí. Eu estou vendo que você está pensando na foramada. Eu tenho só a questão de tranquilidade,elly depends. E eu não quero mais recrutar. Eu não quero mais присso e choro, eu não quero mais camisola ou mesmo por mim. Sou liberável, eu me perruí. O que é isso? O que é isso? Maria, por favor, para! Olha os seus filhos! Queridinha do meu coração, fiz aquela torta de limão que você tanto gosta. Fiz com todo o meu amor, querida. Que delícia! Minha filha, ultimamente eu tenho visto você sair muito com esse rapaz, esse tal de Adalberto. Se chama Rogério, mamãe. E é muito legal comigo. Conseguiu vários alunos para mim, me leva e me traz depois das minhas aulas. E será que o Roberto não está interessado em você mais do que devia? Rogério! E não se preocupe, não tem nada certo entre nós dois. Ainda. Ai, meu amor. Meu amor, é que eu não quero que você sofra. Ai, mãezinha, mas eu estou tão feliz. Eu tenho uma mãe incrível, que eu nunca vou abandonar. Nunca. Nunca. Saio tudo perfeito. O Vira já está lá dentro concorrendo. Irene, eu juro que eu não te entendo. Olha só, você está aí animada. Ficou mentindo na frente das crianças. Calma, fofo. Não fica tão zangado. Eu só armei aquela confusão toda para poder te beijar um pouco mais. Táxi. Quer saber? Os seus beijos são ótimos. Mas o problema é que não chegam aqui, no coração. Calma. 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 O que está fazendo? Não está vendo? A Sofia está vindo para morar aqui. Nada disso. O patrão já sabe disso? Que eu disse a ele, eu disse. Mas ele também não disse que sim. Mas também não disse que não. E como a Sofia não demora para chegar, ela vai dormir na minha cama. Não, não, não. Para mim era a mesma. Eu sempre tive vontade de dormir no chão. Era só o que faltava. Agora vamos ter uma creche aqui. Esse meu patrão. Está rindo de quê? Isso não tem graça. Não, de nada. Senhoras e senhores, estamos na última etapa do nosso sorteio. Esta bela caminhonete está ansiosa para conhecer seu dono. Minha caminhonete, 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 minha caminhonete. O segundo prêmio é para Silvia Gomes dos Santos. Vejam só isso É aquela senhora que brigava por causa do marido infiel Eu sinto muito Mas esse não é o seu prêmio, senhora O seu é esta enorme, majestosa E maravilhosa Televisão Mega Pela Se a Sofia não vier rapidinho Te viro de cabeça pra baixo Como a minha avó faz com o Santo Antônio Quando ele não cubre o que ela pede Não foi se deitar ainda? Já passa da meia noite Tô esperando a Sofia Eu já te disse que ela vai vir morar bem aqui O que? Mas ela tá demorando pra chegar Vem, vamos ver se o seu xirrião desvenda esse mistério, vem Olha, meu amor, como eu mudo de canal Você derrubou o controle Já temos que ver, meu amor Por isso que eu quero virar um artilheiro Não te entendo Você não vê na TV? Os jogadores ganham dinheiro pra caramba E se eu fosse um, poderia dar muita grana pros meus pais Para eles não brigarem mais por isso Então não teria mais brigas lá em casa E assim... Ih, puxa vida Olha quem eu encontrei Que legal Que boneco mais maneiro Ah, deve ser daquele chato do Estevam Você sabe que a mãe dele compra tudo Vou devolver pra eles Você tá maluca? Vou reclamar se você acordar eles Além disso, o boneco tava na rua, não é? Achado não é roubado Me empresta ele Vai, me empresta, me empresta Nada disso Ah, me empresta, por favor Amanhã, depois da escola, eu devolvo Ah, peraí, por favor Me empresta, me empresta Agora sim, meu filho Tira o véu da noiva Um, dois E três Ai, que força Quando essa geringonça deu defeito Eu ganhei uma perda de ver, meu filho Ah, tudo me ajuda a tirar isso daqui Alguns desses móveis vão ter que sair dessa casa E vão direto pro lixo Por ali, por ali, por ali, rápido O que seu geringon tá fazendo lá? Esse é o amigo da Sofia Eu não gosto nem um pouco dele O que vocês tão fazendo? Ah, eu estou arrumando lugar pra nossa nova televisão Porque agora ela vai ser a rainha dessa casa Pode ir esquecendo, Matias Nós não vamos ficar com ela, eu vou rifar Ah, rifar, rifar, com a benção de quem? É, sim, se ficar com ela vai ser um trapaceiro igual a mim Ah, é, você que é trapaceiro Eu posso ser qualquer coisa, mas não sou desonesto É, é, é Pela, seu preguiçoso Eu vou ver a TV, tudo sustinho, sempre que eu tiver vontade No canal que eu tiver vontade Principalmente, às segundas-feiras, às dez da noite Porque é meu programa favorito Não vou me calar Outro menino que é vítima da rabugice dos pais Seu Aurélio? Ô, seu Aurélio? Telefone Telefone Comida Minhas linhas E... Isso seria... Para... Que dinheiro é esse? Quem te deu? O que está fazendo aqui? Volta já pra cama! Por favor, Antônio Por favor, me escuta Eu posso explicar Prepare suas coisas, Sofia Depois venho buscar você Tchau 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 Tchau